Hi friends from Maternal! It's me again, Miss Cláudia! How are you going? Great! Me too! Tá tudo bem aí com vocês? Que legal! Muitas saudades! I miss you so much! Today we are gonna start our video singing a new Halon song, alright? Vamos começar cantando uma música pra dar um oi, mas é uma música nova. Let's go! So, pay attention to learn, alright? To learn and listen. If you want, you can dance. Halo! 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 Maternal! Maranhão 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 É muito fácil Você tem que dizer Maranhão E o nome Alright, é super fácil, a gente só fala oi, hello E o nome da criança E aí eu falei girls, meninas Boys, meninos Wonderful way to start our video Remember Cândido Portinari, that painter Yes, he painted a picture with a bird Don't you know what is a bird? Piu, 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 piu Yes, let me show you the picture Deixa eu mostrar o quadro que o Portinari, o Cândido Portinari, remember? Aquele pintor famoso, brasileiro, que faz muito sucesso até hoje Suas pinturas fazem muito sucesso até hoje E ele fez um quadro do menino com um passarinho Passarinho How do you say passarinho em inglês? Birds Very good And today I'm gonna tell you I'm gonna teach you a bird song That is a nursery rhyme A gente vai aprender uma música muito legal Que é uma música de roda Que se chama Shoe Fly Ela é muito conhecida, sabia? E agora o maternal, que é muito esperto, também vai conhecer Pay attention and follow me Now a bird A bird Shoe Fly, don't bother me Shoe Fly, don't bother me Shoe Fly, don't bother me Cause I belong to somebody I feel like I feel, I feel like a morning star I feel, I feel, I feel like a morning star I feel, I feel, I feel like a morning star I feel, I feel, I feel like a morning star So, don't bother me, shoo fly, don't bother me, shoo fly, don't bother me Cause I belong to somebody, shoo fly, don't bother me, shoo fly, don't bother me, shoo fly, don't bother me Cause I belong to somebody Good job, shoo fly, alright, espero que vocês gostem, bye bye, see you later, maternal